Quem reconhece aquela casa? Fala galera, eu sou o Thiago Furacão e seja bem-vindo a mais um vídeo. Pessoal, hoje eu e a Thaís voltamos aqui de dia nessa casa, a gente já tinha vindo outras vezes, né Thaís? Mas faz muito, muito tempo. Muito tempo e a gente gravou vídeo para o outro canal, o Thiago Furacão, que é o nosso canal principal. E hoje a gente veio aqui de dia gravar um vídeo para vocês desse canal. Pessoal, vocês estão pedindo muito, muito para a gente voltar aqui à noite, fazer a investigação. Só que daí a gente decidiu vir de dia para ver se realmente a casa estava de pé ainda, né Thiago? E se teria como a gente vir aqui de noite, porque se tiver muito alto essa plantação, a gente não consegue chegar lá, né Thaís? Isso, porque a gente tem muita cobra quando o sol já está muito grande. Então a gente veio, um ponto bom é que a casa está de pé. Então se vocês quiserem muito, a gente vai voltar aqui de noite para fazer a investigação. Vamos lá ver, Thiago, como que está essa casa. Faz muito, muito tempo, acho que faz mais de um ano já que a gente não veio aqui. Eu acho que faz mais de um ano. E pessoal, a menina, a maioria de vocês já sabe, né? A menina foi morta pelo pai dela, hein né Thaís? Sim. Ela foi enterrada nessa mata, a gente já tentou procurar o túmulo dela, não conseguiu me encontrar. Mas a nossa intenção hoje vai ser ir lá na casa, lá. Então eu e a Thaís vamos colocar as câmeras na cabeça, beleza Thaís? Por causa da plantação, para a gente tomar bastante cuidado também, pode ter bicho. E é isso aí galera, já deixa muito like aí para a gente, se inscreva no canal. Bora para mais um vídeo! E aí, Thaís, a plantação está um filé para andar, hein? Está. Caraca, mano, achei que ia estar alta, hein? Se for para a gente voltar aqui à noite, a gente tem que aproveitar e voltar. Meio logo, né? A plantação está assim, abaixa. Isso. Vamos ver se semana que vem, essa semana, já dá para a gente vir. Cara, essa casa é muito sinistra, pessoal. Isso é louco. De noite, ela é tenebrosa, cara. Está mesmo? E aí, Thaís, essa aqui parece que é outra planta, cara. Não, não sei. Será? Parece boa. O quê? Não. 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 Caraca, olha. Nossa, isso é dólar do mar. Cara, olha aqui, mano. Não acho que a gente não conseguiu entrar, cara. Pessoal, olha lá, o carro ficou lá. É longe pra caramba, a gente andou aqui. E olha aqui, a gente tem que entrar por aqui, cara. Tem alguém aí? Tem alguém aí? Tem alguém aí? Sim. Tem alguém aí. Tem alguém aí? Esse aqui está gostando. Esse aqui está viro. Uhum. Descensa! Caraca, mano. Caraca, velho. Olha aqui, tá caindo isso? Tá. Olha a parede caindo. Olha aqui, tá caindo. A gente não sabe nem como tá indo pra baixo. Cara, olha aqui, galera. Olha o fogão alenha. Esse fogão aqui é de madeira, cara. Tá vendo? Sim, só fez a base. Só a base, só? Muito bem, tem isso? Não está com as duas pessoas a gravar? Tá. Aqui eu acho que era um banheiro. Que era o banheiro, ó. Menina, você está aqui? O espírito da menina continua nesse local? Mano, que medo, velho. Galera, olha o tanto de garrafa de pinca aqui, ó. Ali era o quarto dela. Nossa, jogaram um monte de pneu aqui, Therese. Pessoal, não sei se vai dar pra pegar ali na câmera, ali, ó. A mãozinha dela, ó. Vou tentar puxar um zoom, não sei se dá pra pegar. Você escutou? Tem alguém aí? Menina, é você? Esse aqui, né? Ó, tem um colchão aqui, cara. Já viu ela aí? Abriu? Não, não consigo, Therese, tem alguma coisa pra ir. Therese, ó, estou mudando de bater a cabeça aqui, ó. Marimbonda, ó. Cuidado. Deixa eu tentar abrir. Caraca, mano, olha. O que é que tem barulho? Não sei. Pessoal, ó, a mãozinha dela. Minha câmera sabe que tá pegando aqui, Therese? Não sei, Therese. Olha aí. Tá, né? Tá. É a mãozinha dela, cara. Cara, eu aqui, Therese, tô lembrando aqui das noites que a gente veio aqui, cara. Sim, aqui é um local sem erroso. A gente já viu ela ali, pessoal? Já viu ela aqui? Já viu ela... Provavelmente era um brinquedo dela, ó. Vai comer. Deixa eu ver. Será que é de andar? Sim. Vai cair. Será? Não dá pra ir antes aqui, não, velho? Tiago. Não dá, velho. Ai, a menina corre atrás de você, pegando as coisas dela. Gente, tá muito tenebroso esse local. Mais do que era antes. Esse aí era o guardeão. Sim. Cara, olha isso. Que estranho esse negócio aqui. Era uma vassoura. Vassoura? É. Vassoura de sítio. Esse negócio não, não. Olha, tem umas cadeirinhas ali, ó. Cara, eu não sei se foi... Olha as cadeirinhas. Sim. Eu não sei se foi coisa da... Da lanterna, da minha cabeça, mas parece que tem uma mão aqui. Tem um tênis ali, cara, ó. Parece que tem uma mão, cara. Ó. Um tênis, ó. Therese, eu vou tentar descer aqui, cara. Ah, Thiago. Vai lá por fora. Thiago. Thiago, ó. A janela fechou, Thiago. O quê? A janela fechou. A janela? É, essa janela aqui tava aberta. Tem folha. Será que não alventa? Cara, que banheiro sinistro, Therese. Therese, olha aqui. Será que isso aqui é veneno? Ou é remédio? Essa janela tá tensa. Mano, essa casa aqui é complicada, galera. Complicadíssima. Cartão. Cartão? Tem nome aí? Júlio César Santos. Se tiver algum Júlio César aí que estiver vendo esse vídeo, entra em contato. Se tiver algum Júlio César aí, galera, ó. Tem o cartão dele aqui na lenda da menina de branco. Pode entrar em contato comigo que eu devolvo, tá bom? Qualquer coisa, pode chamar no WhatsApp, no Instagram. Provar que o nome é isso mesmo, eu devolvo, tá bom? Vai estar guardado comigo. É isso aí, galera. Não entra aí não, Thiago. Tô fedendo muito, cara. Tá com o bicho morto. Tá mesmo? Aqui, ó. Esse aqui que tá fedendo. Tem um monte de moscas aqui, Thiago. Nossa, que doce. Vamos dar a volta por aqui pra gente ver? A gente não tem o que ir. Cara, é alguma coisa... Nossa, que nojeira. Thiago, deveria ser um casarão, né, da época. Pena que aconteceu essa fatalidade aí. Será que tinha energia nessa época nessa casa? Eu acho que tinha, porque lá do outro lado tem um poste. Ah, tem um poste? Bom, galera. A casa tá de pé. Tô feliz porque ela tá de pé. Cara, tô louco pra voltar aqui à noite. Não vai ser hoje. Mas a gente vai voltar aqui à noite, né, Thaís? Vamos sim. Só se vocês quiserem. É isso aí. E aí vai sair lá no canal Thiago Furacão, cara. Se vocês quiserem, a gente vem aqui de noite, faz um split box, né, Thiago? Isso aí. É verdade. E, cara, se a gente for voltar, a gente não pode demorar muito pra vir por causa dessa plantação, cara. E, pessoal, a gente achou um cartão ali, deixamos um nome aí pra vocês. Se alguém conhecer alguém aí, ou a pessoa estiver vendo esse vídeo, entra em contato que a gente devolve, tá bom? Isso. Pode me chamar no Instagram ou no WhatsApp do canal. Vai estar aparecendo o WhatsApp do canal aí também, ó. Chama lá que a gente vai estar devolvendo esse cartão pra você, tá bom? Vai estar guardado com a gente. Eu acho que alguém veio visitar a lenda, alguma coisa aí, que é uma lenda muito famosa, né? É. E deixou cair aí. Então, galera, espero que vocês tenham gostado. Tamo junto. É nóis. Falou. Fui! Tchau. 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 Tchau.